O importante é se movimentar, saia da zona de conforto e exercite-se. Com certeza, a gente ser o menos sedentário possível é o que vai salvar a gente dessa. O melhor a fazer é se manter ativo, né? Nessa situação toda, a gente fazer de tudo para não ficar parado, não ficar sedentário nesse período, né? Então a gente pode usar algumas coisas que a gente tem em casa, básica, que a gente consiga se exercitar de uma forma segura e que não precise 100% de supervisão. A gente pode usar uma cadeira para fazer um agachamento, sentar e levantar. Podem fazer exercícios, às vezes, sem a sobrecarga de um peso, apenas para movimentar a articulação, né? E melhorar a vascularização e tornar aquilo um exercício cardiorrespiratório para melhorar a sua condição de vida durante todo esse período. Movimento simples tiram as pessoas do sedentarismo. Ela pode subir e descer um degrau para melhorar a sua condição cardiovascular, melhorar a musculatura da panturrilha, que é quem faz o retorno do sangue, porque o que a gente sabe é que quanto menos parado a gente ficar, melhor é. Então nada de ficar sentado no sofá. Pega uma cadeira, senta, levanta da cadeira, faça aí 10 repetições. Se não cansar, pode aumentar um pouquinho as repetições. Faz movimento dos braços, procura um alongamento. A gente pode aí depois mostrar para o pessoal uns 5 exercícios que o pessoal dá para fazer em casa com segurança. Obrigado. Obrigado.